A Polícia Militar de Souretama fez, na noite que passou, uma operação na cidade cujo objetivo foi fiscalizar motos, um veículo muito usado por traficantes e homicidas da região. Durante horas, a Avenida Vista Alegre foi palco de paradas de motociclistas, que tiveram que apresentar documentos do veículo e de identidade. Ontem, a fiscalização foi um ponto de partida para evitar o trânsito de procurados pela polícia livremente pelo município. O resultado das abordagens ainda não foi divulgado. De acordo com dados policiais, dos 15 assassinatos registrados no ano passado, mais de 90% foi praticado por motadores de motos. Em Linhares, a surpresa da polícia foi a apreensão de uma banana de dinamite. O artefato estava com um menor de idade, que foi apreendido no bairro Aviso. A banana de dinamite foi encontrada, escondida dentro de um guarda-roupas do acusado. A polícia quer saber agora a origem do artefato. Mais uma operação no bairro Planalto com o resultado de prisões e apreensões. Três homens, dentre eles um menor, foram parar na cadeia com mais de 115 pedras de craque prontas para comercialização. Os maiores de idade serão levados para o presídio de Aracruz. Já o menor de idade deve parar mesmo no Iazes do município. A polícia acredita que pode ter tirado de circulação uma quadrilha envolvida em roubos diversos em Rio Bananal que pretendia matar um policial civil que atua no município. De acordo com essas fotos tiradas pela polícia civil, Gabriel Felipe e Rafael Oliveira Pereira Jr. foram contratados por dois membros do grupo que vinha sendo investigado pela polícia. Os bandidos agiam em Governador Lindenberg, Rio Bananal e Linhares. De acordo com o delegado Walter Barcelos, as informações foram confirmadas através de investigações depois de prisões de vários componentes da quadrilha. Para o delegado, o grupo foi desarticulado. Os presos serão levados para o presídio de Aracruz. Na ação para prender os envolvidos, foram recuperadas duas motos, um automóvel Corolla, três celulares e três armas, produtos de furto e roubo.